Música Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e sou História Sem Fim Bom, ZTs, uma parada aí que muita gente conhece são os Power Rangers, né? Ha! Apois 10 mil anos de estou livre! Alfa, Rita se libertou, recrute um grupo de adolescentes com gara Música Só que uma parada que muita gente não sabe, é que esses Power Rangers, ele não é uma versão original Que na verdade eles são meio que uma cópia americana de uma série japonesa que são os Zio Rangers Ah, e tem outra série também que fizeram a mesma coisa de fazer meio que uma versão americana de um seriado japonês Que foi o Super Human Samurai que passava lá na Rede Manchete Série inédita Super Human Samurai Computadores do mundo inteiro estão sendo atacados por megavírus Para combatê-los, uma turma de estudantes de dados e informática já prepara o contra-ataque Super Human Samurai Programe-se você também Em março, na Rede Manchete E esse Super Human Samurai ele era uma versão americana do Grinman japonês Olá, eu sou a Nessonest O que é isso? Aquece! 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 Bom velho, só que isso daí eram umas versões americanas que a Saban fazia de alguns tokusados Só que cê imagina velho, o que aconteceu quando resolveram fazer a mesma coisa assim de fazer umas versões Só que com desenhos e animes Já avisei que vai dar merda isso Então velho, ó, se liga aí que eu vou te mostrar algumas versões bem zoadas e estranhas assim De alguns animes e desenhos que aposto que você conhece bem Bom CZTs, ó, pra quem acompanha os vídeos aqui do canal Tá ligado que eu já tenho um vídeo bem completas assim, contando toda a história de como foi a chegada dos animes aqui no Brasil Isso cê não viu ainda, viado? Vou deixar no card aqui em cima, hein? Fazer aqui Bom, e nesse vídeo eu conto bem a história do anime que mais fez sucesso aqui no Brasil Que foi os Cavaleiros do Zodíaco, né? Eles chegaram para arrasar com os inimigos Cavaleiros do Zodíaco Vivem a sua força, Pegasus! Cavaleiros do Zodíaco Lotadores com poder astral De segunda a sexta, às seis e meia da tarde, no Clube da Criança. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Hoje apresentamos Chaka, o cavaleiro mais próximo do grande mestre. É, e com tanto sucesso que esse anime fez pelo mundo inteiro assim, várias empresas queriam tirar uma casquinha assim, né? Que aliás, velho, até saiam alguns animes bons assim da hora que foram inspirados os cavaleiros do dia. Que era meio que umas cópias assim, meio que umas imitação, meio disfarçado assim dos cavaleiros. Como foi o Samurai Warriors. Vai começar uma batalha sem tréguas entre o bem e o mal. De um lado, toda a força de uma dinastia extraterrestre. Do outro, a garra de cinco jovens guerreiros samurais. Vem aí, as aventuras inéditas de Samurai Warriors. Estreia, dia três, seis e quinze da tarde. E também teve o Shurato. Basta a terra aos homens e aos guerreiros de boa vontade. Mas a harmonia do mundo celestial está ameaçada. E lutadores e irmãos se tornam adversários num combate mortal. Shurato. Você tem de morrer. Shurato. De segunda a quinta, sete da noite. O espírito deste herói viaja para o futuro. O sol nascente. Finge o céu. E aquece a terra com seu calor. Esses dois aí, a gente tá ligado, foram meio que uma cópia descarada. Tentar fazer o mesmo sucesso que o Cavaleiro do Zodíaco fez. Que apesar de ser naquele mesmo esquema de copia, mas não faz igual. Esses animes aí, cara, eram bons, velho. Eram até bem feitos, assim. E a gente curtiu bastante. Alô. Só que teve uma empresa americana que resolveu fazer uma versão em desenho do anime do Cavaleiro do Zodíaco. E essa versão era os Guardiões dos Cosmos. Que aliás, eu até achei o nome bom, achei o nome da hora até. Mas já a animação... Que aliás, eu até achei o nome do Cavaleiro do Zodíaco. Quer dizer, não que a animação seja tão ruim assim. Mas lá pro ano de 95 já tava meio ultrapassada. Porque lembra muito os desenhos dos anos 80, assim, como Silverhawks, Capitão Planeta, Tartaruga Ninja, Caça Fantasmas. Tá ligado esses desenhos americanos, assim, dos anos 80? Aí, cara, essa empresa americana apresentou o projeto desse Cavaleiro do Zodíaco dos Estados Unidos aí. Lá pra uma sâmica rumada. E aí, é claro que ele não pensou duas vezes e rejeitou o projeto, né? Que filme. Que só ficou no episódio piloto mesmo. Que aliás, velho, agora em 2023 vai sair um filme aí que é uma versão em live action dos Cavaleiros do Zodíaco. E tem muita gente meio que torcendo nariz, meio com medo. Assim, desse live action ser igual o live action do Dragon Ball, por exemplo. Foi uma bosta, né? Eu sou Goku. Nossa, tá atirando, velho. Bom, então de só resta a gente esperar até o ano que vem aí. E torcer, né, pra ver como que vai sair esse live action, esse filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Que aliás, mano, você sabia que lá nos anos 90 também já saiu um filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco? Você tá inventando uma história. Não, isso é nem o mesmo piado. Ó, dá uma olhadinha nessas imagens aí. Só que esse daí também é um piloto que fizeram de como ia ser o filme que eles queriam fazer dos Cavaleiros do Zodíaco. E esse filme ia se chamar Storm Storm. E sim, o Shun era uma mulher nesse filme mesmo. E o Aiolos também ia ser um negão. Mas só pelo naipe dos negos correndo desengonçado aí, já dá até pra imaginar por que esse projeto foi rejeitado, né? Corre negada! Bom, cara, e seguindo o sucesso que teve o Cavaleiros do Zodíaco assim, o pessoal do Japão resolveram criar um outro anime assim, do mesmo naipe do Cavaleiros do Zodíaco, só que ia ser voltado mais pro público feminino, que foi a Sailor Moon. Dia 29, uma nova estrela vai brilhar. Pelo poder do prisma lunar! Vem aí Sailor Moon, de segunda a sexta, nove e meia da manhã e às cinco e meia da tarde. Bom, esse anime aí ia ser mais voltado pro público feminino, mas a gente tá ligado que a maioria dos meninos assistia também. Eu não assumo esse B.O. Bom, e a gente tá ligado que a Sailor Moon fez bastante sucesso e lá no ocidente, aqui no Brasil, é lembrado até hoje, né? Bom, mas a Toei, a gente tá ligado que o que ela adora fazer é ganhar dinheiro com os produtos desses animes que ela produz, né? Com os bonequinhos, assim, uns brinquedos. E aí, cara, pra vender esses produtos da Sailor Moon lá nos Estados Unidos, eles tinham que passar o anime lá nos Estados Unidos, né? E a empresa americana que se interessou em trazer a Sailor Moon pra passar lá nos Estados Unidos foi a própria Saban Entertainment. É, pra quem não sabe, essa Saban Entertainment aí foi a mesma empresa que produziu os Power Rangers. E já que essa Saban já tinha feito aquela versão do Zill Ranger, que foi os Power Rangers e fez bastante sucesso, né? Aí, com a Sailor Moon, não podia ser diferente, né? Oh, será que não? A não ser pelo fato que eles acharam que a Sailor Moon era um anime muito polêmico, assim, pra poder passar nos Estados Unidos. E aí, pra passar esse anime lá, eles iam ter que cortar muita cena, mudar a história, assim. Aí, resolveram fazer uma nova versão mesmo da Sailor Moon. E eles tiveram a brilhante ideia de misturar live action e desenho animado. E o resultado foi esse aí, ó. E o resultado foi esse aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu disse que ela parecia com a She-Ra porque quem fazia os desenhos era o Dylon Hendrickson que também tinha trabalhado fazendo os desenhos do He-Man. Que a história ia ser mais ou menos assim. Quando a Sailor Moon estivesse na Terra, ela ia ser uma pessoa real em live action. E quando ela fosse para o espaço com as suas jangadas espaciais assim, aí ela ia ser animação de desenho mesmo. Sailor Moon was surrounded by her closest friends, the Princess Warriors. Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Venus, and Sailor Jupiter. Luna, what's wrong? Green Barrel is attacking the people of planet Jupiter. They need your help. Sailor Moon. Sailor Mercury. Sailor Mars. Sailor Moon. É, que eu acho que ia ser muito difícil fazer pessoas reais navegando em barquinhos espaciais aí Bom, mas tudo isso ficou só no projeto mesmo Porque no meio desse rolo todo, se vai e vem, faz e não faz A Tuei Animation vendeu os direitos da Sailor Moon pra Dick poder passar nos Estados Unidos Porque a Dick ia fazer mais fácil Eles só iam cortar umas paradas lá e dublar o episódio e passar o original mesmo Não mandou nada não Bom, Zetês, agora o desenho pros mais velhos aí, que acho que não assiste muito desenho Não é muito antigo assim, mas fez bastante sucesso recentemente É o Incrível Mundo de Gumball Bom, e esse Incrível Mundo de Gumball foi produzido pela Cartoon Network, né? Bom, aí uma empresa aí resolveu copiar esse desenho É, resolveu fazer meio que uma versão pirata do Mundo de Gumball Eu não entendi o que ele falou Sim, com certeza Lá na China é comum eles tomarem leite de cabra É um leitinho de cabra ali de manhã com um gafanhoto frito, é normal pra ele Bom, e aí pra fazer esse comercial pra divulgar o leite de cabra Eles resolveram fazer uma versão assim do Incrível Mundo de Gumball E aí fizeram os personagens do Mundo de Gumball se transformarem em cabras E aí, cara, se eles gostaram tanto dessa ideia aí Que resolveram continuar fazendo desenho copiado mesmo Que esse desenho passou a se chamar Miracle Star Ou Estrela Milagrosa, traduzindo Agora que tem a ver Estrela Milagrosa com o leite de cabra, não faço ideia É, que esse desenho era apenas dos mesmos episódios que tinha no Mundo de Gumball Simplesmente tocando os personagens por cabras Só que deu tanta repercussão isso daí, mano Que a Cartoon Network descobriu, ficou sabendo lá Só que em vez de ir lá e processar eles A Cartoon Network resolveu fazer um episódio zoando esse desenho da China E eles fizeram um episódio chamado Os Imitadores Chineses Gumball, olha, tem uma mesa nova de comidas exóticas Gente, olha, tem uma mesa nova de comidas exóticas Hoje nesse episódio aí, eles encontram uma versão deles mesmo Que era uma cópia chinesa e os personagens de desenho eram cabras Não é tão estranho quanto o leite de cabra em pó Quem precisa disso? Ah, o que tá acontecendo aqui? Ah, o que tá acontecendo aqui? Tá querendo me imitar, né? A gente tava na mesa de comidas exóticas e eles imitaram o que a gente fazia Eram que nem a gente, só que falsos Eles literalmente imitavam tudo o que... São eles! Que isso? Que isso? Manda traduzir Ah, esse aqui é o meu sósia Titi, esse cabra é a atenção do centro É que os caras tem o programa de TV deles e estão copiando a gente Olha isso Eles ganham dinheiro com as nossas vidas e estamos pobres Espera um minutinho, como imitaram isso? Acabou de acontecer Acabou de acontecer? Que diante? Para de repetir tudo o que eu falo Vamos dizer texto Deixa aqui nos comentários aqui embaixo Você conhece algum outro desenho que tem uma versão meio louca Alguma versão bem zoada Aliás, desejar um Feliz Natal pra vocês atrasados Não conseguiu soltar o vídeo antes do Natal, mas tá saindo agora Então, um Feliz Mari Cristina pra vocês Aliás, eu queria agradecer o apoiador Que mandou um microfone novo pra mim Que vocês devem ter visto no último vídeo que eu postei Minha voz tava saindo tudo zoada Então, valeu pelo microfone novo de presente aí Vamos começar 2022 com o microfone novo Aliás, mano, se você quiser ser um apoiador aqui do canal Tem aqui o botão de seja membro Se você quiser ser membro aí Tem um botãozinho que você doa R$2, R$3, R$1, um botãozinho de valeu Apesar que o YouTube come 30% Se vocês deram esses botãozinhos de doa R$2, aí O YouTube come 30 centavos 30 não, 60 Então, se você quiser também ser um apoiador aí Ajudar nós aí Fazer... Dá um presente de final de ano aí pra mim também, ó, viado Faz um Pix de Natal pra nós aí, ó Porque se você apoiar o canal com R$1, aí, mano Nossa, eu vou agradecer bastante, hein Imagina se... 50 pessoas apoiar com R$1, já dá 50, então, velho Então, se você quiser apoiar o canal aí Como você achar que os vídeos merece Aqui, agora eu tô com o microfone novo aí, ó Tá melhor, qualidade e tal Então, eu vou deixar aqui no meu comentário e na descrição Um Pix aí, que é PixDopink, arrobaHotmail.com Se você quiser apoiar nós aí, ó Com R$1, 50 centavos, tá valendo, beleza? E não vem não que eu tô ligado que você tá com 10 terceiros ainda que sobrou Aliás, ó, no último vídeo aí eu falei isso daí, ó Teve umas 3, 4 pessoas aí que mandou um Pixzinho pra nós aí, ó Mano, como eu falei Com R$1, de coração, tá valendo Então, eu vou mandar um salve aí pra galera que apoiou com Pix aí, velho Pro Anderson Silva e a esposa dele, que é a Yara Um salve também pro Juliano Martins E também pro Bruno Patricine Então, ó, valeu pelo apoio aí no canal aí Como eu falei, mano, R$1 faz bastante diferença pra poder manter o trampo aqui no canal, beleza? Então, ó, antes do ano novo, nós se vemos de novo aí Pra dar um feliz ano novo pra vocês aí Porque eu seria da vida de uma boa história, né, velho? E até mais! E aí